É, meus amigos, a Argentina está aberta definitivamente para o turismo, depois de ficar fechada ali por vários meses. A gente conseguiu vir no janeiro e conseguiu voltar agora, finalzinho de outubro para novembro. E a gente decidiu mostrar se está valendo a pena visitar a Argentina, a questão do dinheiro, se está valendo a pena comprar carne, restaurantes, algumas diquinhas extras também para você que está pretendendo vir para cá. E vamos começar esse vídeo aqui em Buenos Aires com a nossa guia Inês, que é argentina, que mora em Tigre, sabe tudo. E para começar esse vídeo, uma dose de café, né? Aqui eu estou tomando meu flat white, sempre tomo em diferentes lugares. E aqui em Buenos Aires a gente encontra com uma certa facilidade, custou 230 pesos, mas lá para o meio do vídeo a gente vai falar sobre cotação paralela, né? Que é o dólar blue, quanto está valendo hoje o peso. Então, vamos começar o dia aqui um cafezinho e também comendo aqui o meu alfajor de maicena. Hum, muito bom, muito bom. É melhor o alfajor? Hum, melhor, melhor. Para acompanhar meu café, aqui um alfajor de maicena com doce de leite no meio e coco. Saiu descobrindo a viagem que a gente fez lá para Ushuaia, Ushuaia, tem um vídeo também que eu vou deixar lá no card. Cara, esse aqui é muito bom. E esse aqui eu nunca tinha visto também, que é doce de leite, só que a bolachinha aqui em cima é de coco. Então, quando você vier aqui, prova esse, cara. Eu prefiro muito mais do que aqueles que a gente está acostumado a encontrar, da mana, etc. E é um pessoal maneirinho, 70 pesos, que dá mais ou menos ali menos de um dólar. Um dos locais que mais gosto e mais amo aqui em Buenos Aires é o Rocedal, que é um parque aberto, né, de graça, que você pode vir e dar um relé, descansar na tarde. Gente, é muito verde e muitas roças. Então, aproveitem durante essa época do ano, agora estamos em outubro, elas ficam bem abertas, mas um pouquinho mais antes, né, elas começam a abrir no inverno. Então, nessa época, que seria a primavera na Argentina, ficam perfeitas para vir a fazer esse passeio. Hoje está fazendo mais ou menos 30 graus, então está meio calor, mas com um ventinho gostoso. E como eu falei no vídeo da Patagônia, os preços não mudaram muito e a gente paga 90 pesos por litro da gasolina. Então, se você pegar a cotação atual lá do dólar, o 190 mais ou menos, e o real ali, 5,50 para cada dólar, está saindo a mais ou menos 2,60 o litro do combustível aqui. Então, se você está vindo de motorhome ou se você quer alugar um carro, você vai poder rodar muito, encher o tanque como você não enche há muito tempo lá no Brasil. Então, está valendo muito a pena também alugar um carro ou fazer motorhome, van, etc, aqui na Argentina. E esse aqui é o Obelisco, um dos cartões postais aqui da cidade de Buenos Aires. E essa aqui é a 9 de julho, que é uma das maiores avenidas do mundo. Gigantão para atravessar, meu irmão, é uma caminhada. E aqui, bem pertinho do Obelisco, você tem o Teatro Colón, que é um teatro lindíssimo para você vir a ver óperas, orquestras e demais. Mas ainda assim, eles têm uma visita guiada que é muito legal, é bem antigo e muito, muito lindo por dentro. Hoje em dia não está ainda habilitado para isso. Queríamos mostrar para vocês, mas não deu. Mas se você vir no futuro, tentem ir, porque vale a pena. Aí a gente trocou o nosso dinheiro aqui nesse lugarzinho, está na boa cotação, igual do site, e bilhetes originais, verdadeiros. E aí você pode ver que algumas lojas, você não precisa trocar, você pode pagar em dólar diretamente. E o dólar, ele está valendo aqui 193 pesos e 1,213. Isso aí, claro, que vai mudando de acordo com os dias, semanas, meses, mas está uma boa cotação, né? A gente pegou para o 190, aqui eles utilizam o 193. E aqui na Argentina tem um negócio que é meio chatinho, que é justamente o câmbio. Aqui eles têm dois valores para o dólar. Ou seja, eles têm um valor oficial, que é praticado em agências, no cartão de crédito, no banco. E hoje, no momento que eu estou gravando, 1º de novembro, está 1 dólar para 100 pesos, o oficial. E no dólar blue, que é um mercado, um câmbio paralelo, cada dólar compra 190 pesos. E isso é muito ruim, porque sim, sim, você vai ter que trazer cash, moeda, papel, seja em dólar, seja em real. E é sempre bom você conferir quanto que está a cotação do dia e quanto está a cotação também das lojas. Eu mostrei ali um exemplo, que da loja estava até interessante você pagar sem dólar. Você não ia precisar usar o cartão de crédito, mas para a gente, que está acostumado a usar cartão de crédito, praticamente não sai mais com dinheiro no Brasil, ou usa o telefone, ou usa uma aproximação, o cartão de crédito para pagar as coisas, você vai estar pagando literalmente o dobro, caso você utilize o cartão de crédito, fora o IOF. No nosso vídeo, no lado de Vicha Langostura, que é Patagônia Argentina, se você não conhece, depois assiste aqui no card, que é um dos meus lugares favoritos aqui da Argentina, eu fiz um teste, paguei com o meu cartão. E eu me arrependi, claro, né, não sei porque eu fiz esse teste, mas eu paguei o dobro. E aqui na rua Florida, na Caxia, Florida, tem a galerinha do Pacífico, que é bem bonito a arquitetura, mas é tipo um shopping, então as coisas assim são meio que o preço internacional, não é tão barato como a gente está mostrando aqui nesse vídeo. E aqui na Caxia, Florida, que é o lugar clássico para você trocar os seus dólares por pesos, sendo que tem ali também um risquinho, né, de você pegar nota falsa. Antigamente tinha muita nota falsa de 10, 50, agora a gente tem muito mais pesos, assim, mil, tem dois mil, então fica um pouco mais difícil também para a gente que não conhece a moeda. Se você tiver algum contato de confiança, é melhor, mas também você pode meio que se arriscar aqui, trocar pequenos valores, alguma coisa assim, ou se você estiver indo para outro lugar, que não seja aqui em Buenos Aires, troca o dinheiro, porque eles iriam em uma outra cidade menor, Calafate, o câmbio vai ser pior do que aqui em Buenos Aires. E o metrô aqui é bem barato, custa 30 pesos, aí você tem que dar um cartãozinho para ficar mais fácil com algumas estações, não tem para você comprar na hora. Cara, 30 pesos, está valendo ali dividido por 6, é muito barato mesmo, cara, menos de 2 reais também, se a gente for ver assim. E sempre com muito cuidado, eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, ele nunca tinha sido assaltado lá no Rio, e aí no primeiro dia dele aqui em Buenos Aires, ele foi furtado no metrô. Aí levaram a carteira dele, ou o telefone, ou os dois, alguma coisa assim, e ele mora lá na Rocinha, né? Ele falou, pô, na Rocinha é muito mais seguro, nunca foi assaltado. E então, muito cuidado, porque a gente não está acostumado com furto, e sim com assalto assim, e me passa aí o dinheiro, me passa o celular, etc. Na vez de fazer a conta aqui, e a passagem de metrô custa 1 real, sério, eu acho que é o metrô mais barato do mundo, que eu já fui na minha vida, mais de 50 países, sinistro. E ele está mais aí, fiz uma matemática aqui, 1 real está comprando mais ou menos 34 pesos. E atrás da gente aqui, tem a escultura Florare Genérica, que é uma escultura bem maneira, porque ela se movimenta durante o dia. Então, no nascer do sol, ela abre as suas pétalas, e no final aqui do pôr do sol, que nesse momento ela já está mais fechadinha, e ela acende uma luz vermelha. E o legal é que é de graça, bem confortável. A galera vem aqui, ó, pra ficar sentadinho, jogando alguma coisa, jogando futebol, tem uma galera jogando futebol ali atrás. brincando com o cachorro, e essas coisas também. E aqui perto da Recoleta, o que é a Recoleta aqui de Buenos Aires? A Recoleta é um bairro bem legal, que você pode ficar hospedado também. E aqui por perto tem várias coisas, tem o Malva, tem a faculdade de Direito, enfim, tem vários edifícios históricos, várias praças, vários parques, pra você curtir durante o dia. E o cemitério é onde a Evita Perón está enterrada também, que é uma atração turística aqui em Buenos Aires. E a Inês falou do Malva, o Malva, ele é um museu aqui pertinho da Praia Caminhando, e lá tem um dos quadros mais famosos de artistas brasileiros, da Tassila Amaral, justamente o Abapuru, vai aparecer aqui na tela pra você ver. É um dos meus quadros favoritos também. E no começo desse ano, em janeiro, a gente foi lá, e deu pra ver assim, de pertinho, cara, vale muito a pena, só por esse quadro já vale a pena a visita. E também tem uma cafeteria legal lá, dá pra tomar um flat white também. Sou necessário do flat white, né? Mas vale a pena, a visita aí não é tão caro, você vai pagar ali por volta de 20, 10 reais, dependendo se você é estudante ou não, também do dólar que você for utilizar. Mas nem tudo são flores, porque a Argentina ainda está bem barato, vocês viram aí, conferiram os preços, só que pra chegar aqui, que está caro. Porque a Argentina ainda ficou muito tempo fechado, com as fronteiras fechadas, e agora está voltando bem devagarzinho os voos recorrentes ali, principalmente da Gol. Então a gente fez uma pequena busca no Google Flight pra voltar no final do ano, e a gente encontrou preços assim, 3 mil reais, 4 mil reais, e de volta saindo de Guarulhos pra um voo de 3 horas. Está muito mais caro que o normal, principalmente porque faltam voos. Então basta agora a gente esperar voltar ali a frequência habitual de voos, tanto pra Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, pra voltar e economizar, né? Porque agora está difícil. E dessa vez que a gente veio pra Argentina, a gente cruzou a fronteira via Foz do Iguaçu. A gente voou até Foz do Iguaçu, atravessou de táxi, e depois pegou um avião de Flybond, né? De Iguaçu até Buenos Aires. Saiu caro, sim, mas bem mais barato que esses 3, 4 mil reais. E Buenos Aires é muito conhecido pra galera que quer comer uma boa carne aqui. Acho que foi o lugar que eu comi a melhor carne da minha vida. Foi aqui. E tem um outro vídeo aqui no canal, na verdade aqui em cima no card, que a gente comparou 4 restaurantes, diferentes preços, diferentes propostas também. Então se você está vindo pra Buenos Aires e quer comer uma carne muito boa, lá a gente fala qual é o nosso favorito. E também você pode tirar suas conclusões e testar talvez ali os 4 restaurantes. E os 3 barros principais pra você conhecer aqui em Palermo, é o bairro da Recoleta, Microcentro e Palermo. Esses 3 eu super aconselho, você tem que botar na sua listinha, porque os 3 tem coisas diferentes e são muito lindas. Por outra parte, a melhor época pra vir, na minha opinião, são nos meses de setembro, outubro e novembro. Dezembro, janeiro fica legal, sim, só que pode ficar muito quente. É uma cidade que não tem nasce praia perto, então quando fica muito quente pode ser bem abafado. O resto do ano já fica um pouco mais friozinho, e, enfim, eu aconselho na primavera. E se você tiver com alguma dúvida pra conhecer Buenos Aires ou outros lugares, a gente tem uma playlist gigantesca da Argentina, a gente já fez ali a parte da Patagônia, a gente já fez ali Mendoza. Eu vou deixar também aqui nos cards pra você dar uma olhada. E se você tiver uma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai adorar responder. Ou chama a Inês lá, arroba inês.laforça no Instagram dela, que ela vai saber te dar uma orientação melhor do que eu, porque eu nunca morei aqui, né? Não, você tem uma rica também. Então é isso aí, até a próxima, tamo junto e valeu! Valeu!